Oi, boa tarde! Boa tarde, senhor. Bem-vindo ao Jeburger. Qual o seu pedido? Legal. Hoje eu vou querer o combo 15. Combo 15? Isso. Qual é o ponto da carne, senhor? Eu quero o mau passado. Tem certeza? Estou acostumado já, tranquilo. É que o mau passado não é muito recomendado. O senhor não prefere, assim, uma carne com passado melhor? Um boi que pastou na fazenda em Goiás, por exemplo? Ah, mas aí já é bem passado, né? Bem passado pra mim já estragou a carne, né? Eu gosto daquele mau mesmo, mau passado. Mas como é que é o de vocês? O nosso mau passado é bem mau mesmo. Boi viciado em crack. A mãe era uma vaca, espancava desde bezerro. Coitadinho, era bem traumatizante. Ah, esse do crack eu não conhecia, não. Que interessante. Você sabe que uma vez eu comi um boi bandido? Meu, espetacular, cara. Muito bom. Não, senhor. Não trabalhamos com bandido. Aliás, não usamos esse termo faz tempo. Aqui trabalhamos com bovino recuperando. Tá, tá. Eu sei. Mas aí já é considerado bem passado, né? Vamos combinar, né? Porque já tem força de vontade, já foi marinado na assistência social, né? Deve fazer até artesanato, essas coisas, não faz? Ah, sim. O artesanato é brinde do lanchequiz. É, então. Mas aí eu não tô muito afim de boi primário, sabe? Eu tô querendo aqueles reincidentes, sabe? Pichador de cerca, revoltado, sabe? Aqueles com o corpo fechado de marca de ferro quente. Desculpa, senhor. Aí você já tá com preconceito. Hoje em dia, marca de ferro quente é normal. Até a gola no nariz eles usam? Não, eu sei. Eu sei. Tô só comentando. Mas vamos nesse aí do crack. Vamos nesse aí do crack que eu quero experimentar. Fiquei curioso. Uma batata de acompanhamento, senhor? Não, quero, quero sim. Mas a sua batata é aquela normal ou a rústica? Rústica. Mas é bem rústica mesmo? Sim, plantada em chornobil. Já vem com mutação genética. Ah, essa é muito boa. Não tem nada de orgânico não, né? Pelo amor de Deus. Nadinha. Frita na radiação. Mas tem gordura trans? Trans, LGBT, ideologia de gêneros e tudo mais. Ah, hum. Já deu até água na boca aqui, hein? Nossa. Olha, vocês são fogo, né? Vocês ficam falando essas coisas gostosas só pra gente comprar. Uma tortinha de açaí pra acompanhar? Ah, não, acho que não, né? Tô meio gordinha, não vou pegar. Imagina, o senhor tá ótimo. Não vai querer mesmo? É aqueles açaí com gosto de terra, contaminado com barbeiro. Não, tá, ó, 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 para, hein, para, porque, ó, meu, eu só vou comprar porque eu acredito nesses negócios de estilo. O meu sobrenome é Chagas. Acredita nisso? Tá vendo? Já incluí a tortinha. E pra beber, senhor, coca ou pepsi? Ah, coca, claro. Médio ou grande? 10 gramas só tá bom. Mas dê 4 pinos pra viagem, por favor. Combo 15 mal, coca e açaí. Boa tarde, senhor. Polícia Militar, esse lanche aí é seu? Sim, sim, eu comprei, senhor. Comprei. Comprou onde? É, na lanchonete ali, ó. Que lanchonete? Qual o nome? Ah, é, não, não lembro, não. Foi na lanchonete e não lembro o nome? Esse lanche é de pô e bandido? Não, 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 senhor, isso aí é bovino recuperando, isso aí já não deve nada, não, senhor. Sei bem, viu? Trabalhador mesmo. Trabalhador, né? Hum. Eu sei. E essa coca aí? Não é minha, não, senhor. Isso aí não é minha, não. Não é sua e tá na sua mesa, mas não é sua. É, tava aí, mas não é minha, não. Não, não sei, não. Eu sou, eu, não, não sei nada, não. Tá achando que eu sou otário? Você tá achando que tá com... Você acha que tá falando com quem? Encosta. Não, 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 para. Põe a mão lá. Não, pera aí, senhor. Não, pera aí, senhor. Que isso, não, para com isso, não, pera aí. Você manda isso ao lado, cala a boca. Calma aí, senhor, não, pera aí, ô, ô, que isso, meu. Não, pera aí, calma, ô, 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 para com isso, não, pera aí. Que isso, pera aí, meu, não, não fiz nada, senhor, pera aí.